Oi, eu sou o Curso e eu queria começar esse vídeo aqui avisando uma coisa muito importante. Eu, nesses últimos meses, nesses últimos momentos, eu tenho postado vídeo sábado e quarta-feira às 10 da manhã, certo? Só que o que acontece é que eu estava de férias, agora minhas aulas da faculdade estão voltando, então eu vou continuar postando vídeo sábado às 10, porém na quarta-feira eu vou ter que postar provavelmente às 5 da tarde, tá? Então, sábado às 10 da manhã e toda quarta-feira, mas agora vai ser 5 da tarde. Eu tenho que ver ainda se eu vou conseguir manter isso, mas se eu não conseguir eu aviso depois de vocês, beleza? Fica com o vídeo. Oi, eu sou o Curso, gravando mais um vídeo para o Coronado Curso, se você gostou desse vídeo peço que você se inscreva, compartilha com o que você acha que possa gostar, beleza? Deixe seu comentário, seu like também, e hoje o assunto são corredores ecológicos, vamos ver o que é isso aí, beleza? Fica com o vídeo, falou! Corredores ecológicos é o assunto de hoje, né? Como eu disse, porém eu gostaria de atentar a outro assunto antes, que tem a ver com as civilizações. O avanço das civilizações tem a ver com o tema, então eu vou explicar uma coisa antes para vocês entenderem e depois eu volto para os corredores ecológicos, beleza? Então vamos lá. Se você prestar atenção, quase todas as civilizações, elas começaram ao redor de rios, porque é um lugar fértil, né? O Egito é um exemplo. E os humanos sempre também deram preferência para lugares planos, porque é mais fácil de construir. Dessa forma, lugares que não tem muita água e que tem muito relevo, montanhas, vales, foram os últimos lugares onde a civilização chegou, né? Então, nesses lugares houveram maior preservação da natureza, tá? Então as maiores reservas naturais, você vai ver que a maioria delas é em lugares montanhosos ou vales, enfim, muito relevo, tá? Então percebam isso aí que é uma coisa muito importante. Como eu disse, lugares onde tem mais relevo, tem mais preservação. Então vamos supor que nós temos aqui uma área verde, beleza? Nessa área verde ela está preservada porque tem mais montanha aqui e ao redor fizeram-se civilizações, beleza? Então tem aqui um pedacinho de floresta preservado, beleza? Imagine isso, tá? Vamos imaginar agora que nesse pedacinho de floresta preservado nós temos o Kleber, beleza? Tem aqui o Kleber, é uma espécie, é a espécie Kleber, beleza? Tente imaginar isso. Então nesse pedacinho de floresta tem o Kleber. Vamos imaginar que o Kleber só sobrou aqui, em todos os lugares do mundo não tem mais, ele foi extinto, ele só existe aqui. Tranquilo? Então, o que acontece? Isso é prejudicial você ter ilhas verdes, ou seja, um pedacinho verde rodeado por civilização. Por exemplo, por causa do Kleber. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que essa área é pequena. O Kleber vai começar a se multiplicar em mais indivíduos dessa espécie e ele pode acabar saindo para a civilização, ele pode ser caçado, ele pode ser atropelado, entre várias coisas. Outra coisa, o Kleber precisa de variabilidade genética. Se você tem um grupinho pequeno vivendo num lugar pequeno, você acaba tendo cruzamentos da mesma família e tal, então tem pouca variabilidade genética. Se vier uma doença, mata todo mundo. Então você precisa ter variabilidade genética para que alguns sobrevivam, outros não, por exemplo. Então é legal você ter variabilidade genética, cruzamentos e tudo mais. Então é aí que entram os corredores ecológicos. Então, qual a importância de um corredor ecológico? A importância é, agora beleza. Imagina que esse aqui é o pedaço de floresta que tem o Kleber. E aqui nós temos outro pedaço de floresta. Aqui não tem mais Kleber. Tinha Kleber, mas o Kleber foi extinto nesse pedaço de floresta. Beleza? O corredor ecológico, ele vai ligar as duas ilhas verdes. Então o Kleber vai passar daqui para cá. Então agora eu também tenho Kleber aqui. Então eu não só espalho espécies que estavam quase extintas, como eu tenho também maior fluxo genético. Eu tenho maior variabilidade genética. Essa é a grande importância dos corredores ecológicos. Lugares que estavam ilhados, cercados, não estão mais tanto assim. Existe uma série de regras que precisam ser seguidas. E não é tão fácil assim. Porque você precisa pedir licença para lugares que já foram ocupados com cidade. E tem toda uma burocracia, é difícil pra caramba e tal. Mas já tem lugares, parece que está acontecendo e está dando certo. Isso é muito legal. Eu dei uma pesquisada rápida aqui no PC. pra ver e tal. E parece que de fato tem corredores ecológicos na Amazônia e na Mata Atlântica. Isso é muito legal, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que tem uma diversidade muito grande na Floresta Amazônica, por exemplo. Então isso é muito importante, muito legal aí. Pesquisei por cima, né? Pra dar essa informação pra vocês. Mas já é uma boa notícia, né? E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Meu amigo Kleber, tá? Que é tanto fazer isso pra ficar mais dinâmico, pra ficar mais fácil de entender. Se você entendeu, se você gostou, comenta aí também, que eu adoraria saber, tá? Que é muito importante pra mim saber disso. Se você tiver alguma sugestão, também, você é de ver. E compartilha pra quem você acha que possa gostar. Se inscreva se você gostou também. Deixe o seu like, beleza? Muito obrigado por tudo. Tchau. Tchau. Tchau.